E aí, mano, tô aqui no começo do vídeo só pra falar pra você passar na minha lojinha. Passa lá, mano, tô pobre de Robux, pô. Vai lá, mano, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Opa, rapaziada, mano, beleza? Slayer aqui pra mais um videozinho de Anime Story pra vocês, cara. E basicamente, nesse vídeo aqui, a gente vai tá fazendo uma tier list dos melhores poderes e também das melhores transformações aí que você pode tá adquirindo aí no Anime Story atualmente, né, cara? Pelo menos até o momento no Update 2.0. Eu já queria fazer esse tipo de vídeo há um bom tempo, só que eu acabei ficando muito ocupado, é... vendo o TikTok. É... Então. Eu tava com bastante preguiça porque, rapaziada, esse tipo de vídeo geralmente dá muito trabalho aí pra fazer ele, cara. Eu terei que reportar todos os poderes e tudo mais. E, cara, esse jogo tem tanto poder que, meu Deus do céu, cara, deve ter mais de 50 poderes aí brincando, tá ligado? Inclusive, eu nem sei se eu tenho exatamente todos os poderes que eu mostrei nesse vídeo. Os poderes que eu sei que eu não tenho atualmente, cara, é o Mugitsu, o Sol, o Poder do Coyote e mais um aí que eu não lembro agora qual é. Mas no tier list eu acabei colocando aí uma miniatura do próprio personagem em si pra simbolizar. Que eu basicamente já sei quais são todos os poderes, mesmo que eu não tenho, eu sei os buffs que eles dão, então... Mas é isso aí, rapaziada. Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer, tanto na edição quanto no próprio vídeo em si. Então, mano, deixa o likezinho aí que já vai tá me motivando a fazer mais vídeos assim, beleza? Então é nóis, tamo junto. Fica com o vídeo. Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui, mano, a gente vai tá fazendo aqui uma tier list das melhores transformações e também dos melhores poderes aqui que tem atualmente no Anime Story, beleza? Eu já tô até com a Photoshop aberta aqui, mano, porque, cara, esse vídeo aqui deu um bom trabalhinho pra ser feito, cara. Porque, mano, eu tive que cortar todos os negocinhos, cara, tipo... Foi um trampo gigantesco, cara. Então, deixa o likezinho aí pra compensar isso tudo, né, mano? Inclusive, já, cara, se vocês forem ver aqui no cantinho, eu já tô tanto com as transformações, tanto com os poderes, beleza? Como tem menos transformação no jogo, eu vou tá começando pelas transformações, beleza? Eu não vou ficar enrolando muito esse vídeo, afinal, cara, tipo, é muita transformação mesmo. E, cara, tem alguns poderes aqui que, infelizmente, eu não tenho como o Mugitsu. Então eu vou tá usando uma fotinha aí aleatória que eu peguei do Google. Bom, cara, inicialmente, cara, vamos começar aqui pelo Kaioken, né, mano? Deixa eu ver. O Kaioken, cara, ele é usável, mano. Ele é... com certeza ele não é ruim, mas também ele é bom, né? É isso. Bom, agora de Speed, cara, eu diria que ela também não é muito interessante. Mas ela é boa, né, velho? É usável também, né? Mas, enfim, vamos lá. O Super Saiyajin, cara, tipo... Mano, eu vou colocar aqui como bom... Na verdade, eu vou colocar como usável, cara, porque não é tão bom assim, não, velho. Pensando melhor. Agora, cara, a Visard, mano, com certeza que vai entrar no modo God, mano. No caso, é o Deus. E o Mugitsu também, cara, porque as duas transformações aí são as melhores do jogo atualmente, cara. Provavelmente, no update, vai vir alguma transformação nova. E essa playlist vai acabar sendo atualizada e tudo mais, né? Tanto que eu vou deixar até o projeto salvo aqui no computador. Pra quando sair mais updates aí daqui. Tipo, lá pro update 5, pelo menos, eu refazer essa tier list. Sei lá, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou tá apagando essa camada aqui. Basicamente, essa aqui é a tier list de transformações aqui dessa... Que tem atualmente. Até onde eu sei, só tem essas 5, cara. Se eu tiver errado... Eu tô errado, cara. Agora, cara, vamos começar pelos poderes aqui, mano. Quarte Supremo. Cara, isso aqui é horrível, mano. Isso aqui... Não tem nem como colocar como ruim, porque é simplesmente horrível, cara. O Sun, velho. Que, no caso, essa aqui é a habilidade do Scanor, beleza? Do que saiu aí no update 2. Com certeza vai pra God, cara. Porque é uma habilidade muito forte. Tanto pra farmar, quanto pra PVP. Porém, você precisa do machado pra tela. Então, eu não tenho esse poder. Por isso que eu coloquei ali uma fotinha do Scanor, cara. Pisada no chão. Não, cara. Isso aqui é coisa ruim também. Shidori Negro. Shidori Negro eu vou tá pondo como... Cara, tipo, ele não é ruim... Cara, eu vou deixar ele na categoria usável, vai. Ele não é tão, tão ruim assim, mano. Piscina de água. Beleza. Piscina de água é uma habilidade boa, mano. Eu vou tá tirando ela aqui na realidade bom, cara. Isso aqui é só pra... É só pra farm, beleza, né, rapaziada? Não é pra PVP, beleza? Pra PVP eu vou tá fazendo outro vídeo, talvez. Não sei. Mas isso aqui é a tier list só pra farm. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Timestop, né, cara? Beleza. Essa habilidade aqui, cara, ela é boa pra PVP, né, mano? Mas ela também é usável aí, né, cara? Caso você precise, né, cara? Eu não vou tá colocando ela aqui numa categoria tão alta. Vou colocar ela como usável. Se caso você não tiver opção, né, cara? Beleza. Essa transmissão instantânea, cara, ela com certeza não é uma habilidade boa. Ela só é um pouquinho interessante pra PVP, mas eu não diria que ela é boa, tá ligado? É uma boa habilidade pra tá esquivando, mas, cara, se você não tiver, não vale nem a pena, cara. Essa aqui que é a do foguinho, cara, que você lança a respiração do fogo, cara, tipo... Ela não é ruim nem é boa, tá ligado? É tipo... Eu vou colocar ela como usável também, porque ela é boazinha, tá ligado? Ela é boazinha, mano. Cara, essa habilidade aqui com certeza não é boa, mano. Então eu vou tirar ela aqui como ruim, tá ligado? Não vou nem pôr ela como horrível, não, velho. Blessed Aura, mano. Essa Blessed Aura aqui depende muito do seu nível, dos poderes que você tem, cara. Se você não tem muitos poderes bons, cara, ela vai servir muito pra você aí, cara. Vai te dar uma ajudinha gigantesca aí no seu combate, cara. E vai te ajudar um pouquinho, cara, porque ela regenerou uma boa quantidade de vida, cara, mesmo no nível 1. Tubarão, cara. Essa aqui também eu vou tá pondo uma habilidade bom aqui, beleza, rapaziada? Ela também não é ruim, beleza? É uma habilidade muito boa aí pra você tá farmando, cara. Porque ela é basicamente... Ela só atinge um inimigo. Mas ainda assim, cara, ela não deixa de ser ruim, tá ligado? Se você não tiver muitas opções, ela é bem usável também, né, cara? A Zengã, cara. Esse Azengã aqui vai ficar... Na ruim. Kamehameha com certeza vai como... Bom, mano. É, bom. Ela não vai como Deus, mas... Ela é muito boa, cara. É uma habilidade aí muito boa pra tá farmando, né, cara? Na verdade, eu vou tá dando uma atualizada, cara. Esse aqui eu vou tá deixando aqui embaixo, que é o tubarãozinho. E vou deixar aqui as coisas que realmente são mais interessantes pra farmar, cara. Banana, cara. Cara, essa aqui vai como Deus, velho. Sem dúvida, mano. É a melhor habilidade do jogo, cara. Tipo, confia, mano. Tipo, soco de tubarão. Essa habilidade que também não é boa, ela vai pra ruim. Pétalas de flores, cara. Essa aqui... Se você usa espada, ela não é ruim, tá ligado? Mas também eu não diria que ela é exatamente boa. Então eu vou deixar ela é usável ali, né, velho? Spirit Bomb, cara. Spirit Bomb aqui, rapaziada. É a Kikidama, beleza? Ela fica assim como usável, beleza? Tidori com certeza vai pra horrível, mano. Porque essa habilidade aqui é muito ruim. Bakudou 30 também vai pra horrível, cara. Ah, mano. Essa habilidade aqui é a habilidade do Stark, beleza? Só que você também precisa ter a arminha dela, cara. Igual a dos Kanor ali. Porém, a habilidade dela e a passiva dela são muito boas, cara. Então, se você pegar essa arma aí, com certeza... Ela fica como Deus, né, cara? Sem bonsácora, cara. É um ataque bom, mas eu acho que ela é melhor pra PVP, tá ligado? Então, eu acho que eu vou deixar ela como usável também, beleza? Mas ele não é uma habilidade boa. Essa aqui, cara... Nossa, mano. Essa aqui é só pra você fugir de PVP, tá ligado? Então eu vou colocar ela como horrível. Como terror, cara. Porque é horrível demais. É muito ruim, cara. Meu Deus, nem pra PVP serve. Mas só serve pra fugir mesmo. Ah, esse aqui é o Kamehameha que você pega lá no céu, beleza, rapaziada? Esse Kameha aqui é muito bom, cara. E pra você pegar ele, você pega lá no céu, beleza? Ele tem uma chance de drop muito baixa, mas fazer o quê? É um poder muito bom, cara. Cronoêxtase. Esse aqui também vai ficar como god, beleza, rapaziada? Porque, mano, essa habilidade que é perfeita pra farmar, tá ligado? Você pode juntar todos os mobs aí rapidamente, cara. E é muito bom isso, velho. Explosão de Ki, mano. Cara, essa habilidade que eu vou deixar como bom, rapaziada, ela é uma habilidade muito fácil de estar pegando. E ela é bem útil no começo, tá ligado? Se você juntar vários mobs, cara, você consegue ficar dando ataquezinhos. E dão um daninho bom até, velho. De longa distância, cara. Prum. Que é bem de boa pra usar ele, tá ligado? E ele tem um tempo de recarga de 2 segundos, se eu não me engano. Então ele vale muito a pena você estar usando, caso você pegue, cara. A não ser que você tenha um desses poderes aqui que estão à frente, né, cara? E... Enfim, né, cara? Ganhão de feixe especial, cara. Esse aqui também não vai pra uma habilidade muito boa. Vou deixar ele como usável, cara. Não é tão interessante assim, no meu ver. O braço usando, cara. Rapaziada, se eu puder aqui, eu vou estar deixando aqui como usável também, mano. Porque pra quem gosta de combate corpo a corpo, mano, ele também é bem usável, cara. Vou ser sincero pra vocês, mano. Agora, cara, pra farm, mano, 64 palmas, cara. Ele com certeza vai ficar como ruim, velho. Pra PVP ele é até bom, mas pra combate, pra farmar, mano, ele é terrível de ruim, cara. Azão infinito também eu vou tirar como horrível. Ele é muito ruim, cara. Aqui do conquistador. Essa aqui é uma habilidade blessed, rapaziada, mas ela é muito ruim também, mano. Pra PVP talvez ela seja boa, porque ela estuna o cara, o cara fica parado no chão, tá ligado? Até mesmo pra farm, talvez ela seja um pouquinho usável, se você não tiver muita coisa que usar. Só que eu acho que, mano, tipo, ele não dá dano, não faz nada. Então eu acho que vale a pena realmente ter ele só pra burnar os personagens, tá ligado? E ele nem tem um range grande, então não dá pra você usar pra farmar vários de uma vez. Então ele com certeza não vai entrar no rank alto, né? Licos de gelo, cara. Esse poderzinho aqui, ele é bom pra PVP, mano. Só que pra farm também ele não é interessante, cara. Então eu vou tirar ele como ruim. Substituição, cara. Esse poder aqui, ele é bom pra quem tá usando aí combate corpo a corpo, beleza, rapaziada? Que quando você estiver tomando algum combo de algum mob, você simplesmente usa o ataque e você vai sair do combo muito fácil. Então esse poder é bom pra isso, cara. Só que ele vai ficar como usável, cara. Porque dificilmente alguém quer usar combate corpo a corpo aqui no anime story, cara. Cara, pá, eu nem vou falar muito. Isso aqui só é ruim mesmo. Deixa ele como horrível. É realmente ruim. E, cara, mudar, velho. Mudar ele não é ruim, não, velho. Tanto pra farm quanto pra PVP, ele é bonzinho, mano. Só que pra farm, exatamente, ele não é muito interessante assim, né, cara. Pra farm é bom poderizar e que... Enfim, né. Explosão final, cara. Esse poder aqui, mano, ele é um poder blessed também, beleza, rapaziada? Ele é muito bom pra você farmar, cara. Só que ele tem um probleminha, cara. Você precisa estar com metade da vida pra usar ele. Além do que, quando você usa, você fica com 1 de vida. Então se você não matar os inimigos que você queria matar, você basicamente se lasca, tá ligado? Então eu vou estar deixando ele aqui como bom. Não vou deixar ele como o deus, porque eu particularmente não gosto dessa habilidade, cara. Eu acho que tem melhores. Claro, se você não tem opção, você é bom usar ele, tá ligado? Tanto que eu acho que eu vou deixar ele aqui como o segundo melhor aqui dessa lista aqui, né, cara. Não que esteja seguindo bem o padrão, né. Mas eu vou deixar ele aqui nessa listinha aqui, beleza, ó. Basicamente nos bons e raros, essa aqui é meio que a tier list aqui de farm, tá ligado? Tipo, esse aqui é do bom, do melhor, pior, não sei, cara. Os de baixo aqui tá aleatório, mas os daqui realmente tá na habilidade melhor. No caso aqui do deus, cara, nem tem muito o que falar qual é o melhor, qual é o pior, cara. Todos são bons aqui, beleza? Então não tem bem o que falar. Tipo, ah, esse aqui é melhor que esse e tal. Então, não, tudo é bom, tá ligado? Cada um tem sua devida dificuldade pra pegar também, né, cara. Bloody Cut, não, cara. Esse se puder é horrível. Jeb Flash também vai pra Terror. Susano, esse aqui, mano, eu vou deixar como usável, cara. Porque se você for combate corpo a corpo, ele é igual a substituição, cara. Então não vou dizer que é inútil. Essa habilidade aqui, cara, eu não sei dizer se ela é boa ou não, beleza? Por conta que ela precisa da espada dos abus a prata usando e eu não tenho ela. E eu não vou pegar só pra fazer isso, tá ligado? Eu acredito que ela não seja boa, então eu vou deixar ela aqui. E ruim, cara. Na verdade, eu vou deixar ela como usável, cara. E se você tiver a espada, talvez até valha a pena. Mas como eu não tenho, eu não posso testar, então eu não posso dizer, tá ligado? Cara, esse aqui eu nem preciso dizer que é horrível, né, cara. É um poder Cursed aí, mano. Um poder épico, mas só ver o vídeo da tela aí, cara. É horrível, cara. Sério, mano, esse aqui tá aqui, rapaziada. Ele com certeza vai ficar aqui como God, beleza, rapaziada. Esse poder aqui, ele é perfeito, tá ligado? Pra farmar. Ele com certeza é um poder muito bom. E não é um poder difícil de pegar, cara. Se eu não me engano, você pode pegar ele matando algum mob lá da área de Bleach, né, cara. Mas eu não lembro bem qual mob você tem que matar pra tá pegando, cara. Mas você também pode pegar ele roletando. Expressão espiritual, cara. Esse aqui, mano, com certeza ele fica aqui também como God, beleza, rapaziada. É um poder excelente aí, tanto pra você atrair mob, pra você juntar eles em um canto. Tanto pra você, tanto pra damage, cara. O damage que esse negócio dá é muito grande, cara. O único problema dele é que ele tem um tempo de recarga muito demorado. Black Meteorite. Cara, esse ataque também eu não vou deixar ele como ruim, mas eu vou deixar ele como horrível. Super nova, cara. Esse ataque aqui, mano, eu não vou deixar ele como God, cara. Mas eu vou deixar ele como bom, velho, porque ele é um poder muito bom. Ele fica bem, ele fica até na frente, eu acho, desses outros ataques aqui, cara. É, ele provavelmente fica aqui junto com o Explosion, tá, esses aqui. Mas esse poder aqui, rapaziada, ele é bom pra PVP e pra esquiva, beleza? Esquiva, no caso, é pra você fugir, no caso. Então eu vou deixar ele aqui como usável, né, cara? Tipo, se você não tiver muitas opções de PVP e tal, vou lake. Eu também vou estar deixando como usável, cara. Ele não é tão ruim, mas também não é bom. Vagalume também é a mesma coisa, cara. Ele não é ruim nem bom. Esse aqui é o Roar, beleza? Que você pega lá nos mobs de level 80, cara. Eu não diria que ele é bom nem que é ruim. Eu vou deixar ele aqui que ele é usável também, cara. Ele é um poderzinho bom até, mano, se você não tiver muitas opções. Esse aqui, mano... É... Eu vou deixar ele como terror, cara. Porque ele é, mano, é ruível, cara. Tipo, é muito ruim, cara. Talvez eu só não saiba usar, não sei. Mas, cara, ele basicamente tá com uma bombinha ali no chão e o bicho tem que passar por cima. Só que se o bicho passar rápido demais, ele nem toma dano pra essa bombinha. Então, é muito ruim esse poder, cara. No meu vero, é muito ruim mesmo. Não vale a pena ter ele não, velho. Picador à morte, cara. Esse aqui, no caso, é o Death Sting, né, cara? Cara, esse poder aqui, velho, eu poderia deixar ele até como o melhor aqui dessa lista, cara. Aqui só pra matar a boss, beleza, rapaziada? Porque quando você usa ele duas vezes, no caso, ele meio que tira metade da vida do boss, tá ligado? Resumindo, cara, ele é um poder muito bom aí, cara. Se você usar ele duas vezes seguidas, ele vai tirar metade da vida do boss. Independente da vida que ele esteja, ele vai tirar metade da vida, cara. É muito bom isso, cara. Tipo, se você usar quatro vezes esses ataques, cara, você nem precisa usar mais nada, tá ligado? Pra matar a boss. Então, é um ataque muito efetivo aí, cara. E, mano, conforme você vai evoluindo o nível dele, o cooldown vai diminuindo. E você consegue matar os bichos muito mais rápido ainda, tá ligado? Então, é assim, um poder que vale muito a pena você tá adquirindo, né, cara? Mas é isso aí, rapaziada. Tem alguns poderes aqui, como eu disse, eu não tinha. Mas essa aqui, basicamente, é tier list, cara. Talvez eu não tenha algum poder, cara, não sei. Eu creio que eu tenho todos os poderes do jogo, cara. Até porque, mano, tem muito poder aqui, velho. E se falar que eu não tenho todos, cara, vai se lascar, mano. Meu Deus do céu, velho. Tipo, é muito poder, cara. Eu não tenho bem certeza, mas acho que os únicos que eu realmente não tenho é no caso do Scanor, do Coyote e, no caso, o do Mugitsu, né, cara? Até esqueci de comentar, mas a banana aqui é o divino, cara. Tipo, esse aqui tinha que ter uma categoria acima desse aqui, velho. Essa banana aqui é o melhor poder do jogo, cara. Confia, mano. E, mano, é isso aí, cara. Deu bastante trabalho fazer esse vídeo. Então, mano, deixa seu like aí, vale a pena se inscreve no canal. E comenta alguma coisa aí, só pra ajudar no engajamento. E é isso aí, né, mano? Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. É nóis, falou, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.